Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje nós temos mais uma aula de exercícios resolvidos, mais uma aula de exercícios sobre termodinâmica. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós vamos fazer um exercício aplicando a lei de Rez. O enunciado do nosso exercício, ele diz o seguinte. Dois estágios sucessivos da preparação industrial do ácido sulfúrico são a combustão do enxofre e a oxidação do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre, ok? A partir das entalpias padrão de reação, calcule a entalpia da reação de oxidação do dióxido de enxofre para trióxido de enxofre. Pessoal, nós temos aqui os dados, aqui nós temos na realidade a formação do dióxido de enxofre, ok? A entalpia de formação do dióxido de enxofre, né? Com sua reação de formação. E aqui nós temos a entalpia de formação do trióxido de enxofre, tá bom? O exercício ele está dizendo o seguinte, que para produzir o ácido sulfúrico, nós temos a combustão do enxofre e depois a oxidação do dióxido de enxofre a trióxido de enxofre. E o que o exercício ele está nos pedindo? O exercício está pedindo que nós calculamos a variação da entalpia dessa reação aqui, que seria a conversão do dióxido de enxofre para trióxido de enxofre, ou seja, a oxidação do dióxido de enxofre para trióxido de enxofre. Nós não temos os dados da entalpia dessa reação, mas nós temos os dados da entalpia de formação do SO2 e do SO3, ok? E nós podemos utilizar a lei de Hess para estar determinando a variação da entalpia dessa reação. O que diz a lei de Hess? Pela lei de Hess, nós podemos determinar a entalpia de uma reação por vários caminhos diferentes, mas independente desse caminho, o resultado é sempre o mesmo, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui a reação que nós desejamos determinar a variação da entalpia e temos essas duas reações. Se vocês observarem, na primeira reação, o componente, a substância química em comum, a reação que nós estamos querendo determinar a variação da entalpia, é o dióxido de enxofre. Só que na primeira reação, o dióxido de enxofre, ele aparece como produto e na reação que nós desejamos determinar, ele aparece como reagente. Então, eu vou reescrever a primeira reação invertendo, ok? Ou seja, eu quero que o dióxido de enxofre, ok? Ele esteja como reagente, assim como está na reação que nós desejamos determinar a variação da entalpia. Se eu inverto a reação, pessoal, consequentemente, o ΔH vai ter sinal invertido. Portanto, se no sentido que ela está aqui, ela é exotérmica, a reação invertida vai ser endotérmica, tudo bem? Então, nós fizemos a inversão da reação, ou seja, nós vamos fazer mudanças nessas reações, aplicando a lei de Hess, de modo que nós possamos somar essas reações e chegar na reação de oxidação do dióxido de enxofre para trióxido de enxofre, tá bom? Então, já fizemos a mudança na primeira reação. Na segunda reação, o que nós temos em comum, a reação que nós queremos determinar é o trióxido de enxofre. Ele está no mesmo lado da reação, aqui ele está como produto e na reação desejada também, só que nós temos quantidades diferentes. Na reação que eu desejo determinar, eu tenho apenas um mol de trióxido de enxofre. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa reação aqui que está nos dados, ok? Por 2, para que nós possamos ter as mesmas quantidades. Então, eu vou ter 1 mol de enxofre, mais 3 mols, 3 barra 2 mols de oxigênio, que vai dar 1 mol de trióxido de enxofre. Consequentemente, o ΔH também vai ser reduzido à metade. Então, toda essa equação foi dividida por 2, inclusive o ΔH. O sinal do ΔH se mantém porque eu não fiz nenhuma inversão da reação, ok? Pessoal, se nós fizemos aqui tudo corretamente, a soma dessa reação, dessas duas reações, tem que chegar, tem que ser a reação que nós queremos determinar, que é a oxidação do dióxido de enxofre. Então, conforme vocês podem observar, os enxofres aqui estão em mesma quantidade e lados opostos, então eles são cancelados. É como se uma quantidade que é produzida em uma reação consumida na outra. O oxigênio, pessoal, eu tenho 1 mol de oxigênio aqui no produto e no reagente eu tenho 3 barra 2, que equivale a 1 mol e meio. Então, 1 mol e meio menos 1 mol aqui que está no produto vai dar 0,5 mol de oxigênio. Então, somando essas duas reações, nós vamos ter SO2 gasoso mais 0,5 mol de oxigênio dando 1 mol de SO3 gasoso, ok? Ou seja, chegamos na reação que nós queremos determinar, a variação da entalpia. Se nós conseguimos chegar nessa reação, significa o quê? Que a somatória dos delta H dessas reações intermediárias leva ao delta H dessa reação. Portanto, 296,83 menos 395,72 totaliza em menos 98,89 quilojoules. Portanto, este é o valor do delta H da reação de oxidação do dióxido de enxofre para trióxido de enxofre. Ou seja, um processo exotérmico delta H negativo. Então, isso significa que essa reação libera calor, ok? Então, era isso. Essa é a resolução do nosso exercício. Tá legal, pessoal? Espero ter ajudado vocês com mais um exercício. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do nosso novo e-book. Saiba como aprender mais estudando menos. Esse é um material totalmente gratuito. Ele tá em PDF. Vocês podem estar acessando o site do The Best Professor, que é www.thebestprofessor.com.br. Lá vocês têm uma aba escrito e-book gratuito. E vocês podem estar fazendo o download desse material, tá bom? Pessoal, esse material, ele fala um pouco das habilidades desejadas para um profissional da química e como que nós podemos desenvolver essas habilidades, como que nós podemos melhorar o nosso aprendizado, atingindo realmente um aprendizado verdadeiro, a partir do momento que nós passamos a compreender como é que o nosso cérebro funciona, como que nós realmente aprendemos, ok? Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você pode aplicar algumas técnicas que vão fazer com que você aprenda muito mais e aprenda de verdade, tá legal? Estudando menos. Por que estudando menos? Porque você passa a estudar com qualidade. Então, o estudo, ele não é quantidade, mas sim qualidade, tá bom? Então, se tudo isso que eu estou falando para vocês fez sentido, baixem esse material, façam download desse material, depois conta para mim o que vocês acharam, se o material realmente trouxe algum significado para vocês, trouxe alguma mudança para vocês, se vocês acham que esse material pode ser útil para algum amigo, para alguém que vocês conheçam, compartilhe, pessoal, porque o meu objetivo em estar elaborando esse material é de realmente estar ajudando no desenvolvimento de cada um de vocês. Portanto, se vocês acreditam que ele possa ajudar alguém, peço que vocês compartilhem para que essa pessoa realmente possa ser ajudada, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa aula, podem postar as dúvidas aqui na forma de comentários, se preferir, pode estar entrando em contato comigo por meio do meu e-mail, contato arroba thebestprofessor.com.br, vocês também podem me encontrar no Instagram, arroba Simone Garcia de Ávila, e aqui vocês também têm a minha página no Facebook, tá legal? Aqui vocês têm uma sugestão, que é o livro Princípios de Química do Atkins, existem dois capítulos específicos de termodinâmica, então é um material excelente para que vocês possam estar consultando, tá bom? Pessoal, espero de verdade que esse conteúdo tenha contribuído para o desenvolvimento de vocês, e até a nossa próxima videoaula!